Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jaysson Moraes. Pessoal, estou no município de Monte Alegre, no Rio Grande do Sul, onde eu vou conversar com o Sr. Lauri, que é proprietário dessa propriedade aqui. Boa tarde. Boa tarde. Prazer em conhecê-la, né? Igualmente. Olha, eu vi que o senhor é uma pessoa muito alegre. Graças a Deus. Aonde que o senhor se criou, me conte? Eu me criei na colônia. Aonde? Lá em São Mar. Como é que foi lá? Como é que foi com o pai, com a mãe? Conte um pouco pra lá. Trabalhando desde os 8 anos de idade. Vocês viviam do que, Sr. Lauri? Da agricultura que nós plantávamos pra comer. Enfim, milho, arroz, feijão, tudo plantado. É? Muito. Muito trabalho e o dinheiro nunca servia. Só trabalhar pra... Depois nós já eram 14 irmãos. Nossa, 14. Aí é um problema, né? É, bastante gente pra comer num lugar só. Qual era a terra de vocês lá? Qual é que era a área? Lá nós tínhamos mais ou menos o tamanho dessa aqui. Uma colônia e pouca. Uma colônia e pouca. Pra 14 pessoas. Pra 14 pessoas. E não foi fácil. Não foi fácil a vida. Daí o senhor saiu de lá com quantos anos de idade? Eu tinha 22 anos. Saiu pra casa. Saí pra vir trabalhar em vacaria. Numa cromagem tinha vacaria, né? E eu tô aí até hoje. Ficou alguém na colônia ou não? Não, não ficou mais ninguém. Dos 14 não ficou ninguém. Nem ficou ninguém. Só minhas irmãs ainda lidam com pareira lá, que elas moram na colônia. Mas senão o resto foi tudo pra cidade. Irmãs ficaram na roça? Ficaram. Depois umas foram voltando, vindo pra cidade, trabalhando na cidade. Aí casaram, morando na cidade. E hoje, mas ainda assim elas têm pareira, umas e umas moram na colônia ainda. Que legal. Qual é que é o sobrenome? Brunello. Brunello. Isso. A família da Brunello lá é muito grande, né? É grande. Ô, um abraço pra vocês aí, pros Brunello de... Como é que é o nome da cidade mesmo? São Marcos. São Marcos. São Marcos. Então, ó. Qual é que é a área de terra do senhor aqui? Aqui é 31 hectares. Gente, ó. 31 hectares. Mostra pra nós até onde é que vai aqui. Aqui, por exemplo, ela vem dali, ó. Ela vem dali. Ali. Perto daquele mato, né, pessoal? Sim, mas ela vai pra lá também é meu lá. Tem aqui o quê? Quantos hectares tem nesse pedaço aqui? Do riozinho pra cá é 5 hectares e ponto 8. Pode ser de hectares, né? Tem um riozinho que passa ali. Tem um riozinho que passa ali. Nós vamos passar lá. Então, ele vai lá e sobe lá em cima, lá onde tem aquele escapão de mato lá. Vai até lá naquelas casas que eu mostrei lá em cima. Lá é no seu terreno? Aquelas pedras lá? Não. É das pedras pra cá. Ah, tá lá naquela baixada. Isso. É o chatão aqui, no caso. Aham. Essa vargem aqui, diga-se, espinheira aqui à esquerda. Ah, eu tô vendo uma cerca lá perto de um corredor, é isso? É da cerca pra cá. Ah, lá, pessoal. Tão vendo lá, ó. Olha lá, pegou. É da cerca pra baixo. Se fosse fazer agricultura, fazia quanto? Aqui era a lavoura que nós plantávamos. Ali era a lavoura. E pro lado de lá tem um chatão grande que dá pra fazer lavoura. Faz 10 hectares? Acho que dá mais. Dá mais. Dá uns 12, 15 hectares. Olha só, lavra quase 50%. Pois é. Eu lá, por exemplo, tá vendo aquele chatão ali? Aham, aquele chatão lá. Ali, por exemplo, dá pra lavrar também. Uhum. Chor de bola, né? E aí, o senhor tem casa aqui? Tem galpão? Tem, ó. Tem uma casa, uma casa que era minha, a casa do, enfim, do morador que morava aí, e o galpãozinho. Ah, tá. Então, vamos lá pra nós mostrar. Então, e o senhor nunca morou aqui, no caso? Não, eu só vim a passear no fim de semana, no caso, né? A minha intenção, quando eu comprei, era pra vir morar aqui. Mas daí, a gente foi ficando meio de idade, coisorada, não foi fácil. É, a pessoa pra vir pra roça, ela precisa ter uma disposição mínima, né? Exato. E a sua esposa? Sua esposa já é aposentada também? É. Também é. E ela gostava bastante da ideia? Gosta. Ela gostava. Nós vamos vir aqui, eu e ela ficavam 15 dias aqui. Ah, tá. Vamos mostrar a casa aqui, pessoal. Tem uma casa. Eu quero mostrar a casa primeiro. Aqui, ó. Pode chorar aí. Isso. Pode chorar aí na frente aí, que eu vou filmando aqui. Pessoal, nós vamos mostrar a casa primeiro aqui. Olha só. Estamos chegando aqui. Escute, quantos anos faz que... O senhor vinha mais seguido aqui, no caso? Eu vinha todos os fins de semana. Todos os fins de semana. E agora faz dois, três anos que eu quase praticamente abandonei. Aí faz dois, três anos que o senhor tá mais jogado, digamos, né? Isso. Mais abandonado, né? Olha só, pessoal. Aquela casa lá faz parte do terreno também? Claro. É lá de baixo? Sim. Ah, tem uma... Ó, pessoal, tem uma casa lá. Tem uma casa e tem um galpãozinho. Tem um galpãozinho pra lidar com o gado. E aqui tá a casa. É uma casa de madeira, gente. É uma casa simples, mas é uma casa que serve pra morar, né? Sim. Sim, é uma casa que serve pra morar. Deixa eu mostrar aqui dentro. Quero filmar um pouquinho. Ó, pessoal, vamos chegando aqui. Ó, aqui, ó. Tem um piso, piso. Tem uma área pra tomar chinarão. É, uma área boa, né? Tem umas cadeiras aqui. Três quartos, é isso? Um, dois, três. Três quartos. Aqui uma... A varanda que é a cozinha. A varanda que é a cozinha. Olha aqui, ó, pessoal. Aqui tem um banheiro. Banheiro é só que é de madeira o banheiro, né? Ó, um banheiro de madeira. Pessoal, esse banheiro aqui é importante a gente mostrar. Aquele banheiro que tu tomava banho aqui, ó. Os primeiros banheiros. Banheiro de madeira. Não sei se você conheceu. Deixa um comentário. O banheiro de madeira, ó. Chuveira ali. E, ó, a água escorre direto lá pra baixo. Olha que legal, gente. E tem uma questão. O pessoal também tomava banho com lata, assim, ó. Colocava água quente ali, esquentava no forno a lenha. Fogando a lenha. E colocava... E despejava aqui. Olha só. Então, me conte uma coisa. Como é que o senhor fez pra comprar essa propriedade? Essa propriedade é a minha vida inteira. Eu trabalhei de empregado. Eu trabalhei de 55 anos. Eu juntei o fundo de garantia, mais algumas economias, alguma coisa pra eu poder comprar. Quando me aposentou... 45 ou 55? 55 anos. 55 anos de fundo de garantia tem aqui. Tem 55 anos. E fora o resto, né, que eu fui juntando aos pouquinhos. O que mais que o senhor juntou? E uma... Uma quina da Mega Sena. Uma quina. Repartiu uma quina lá com o pessoal. E guardou o dinheiro. Guardei o dinheiro e comprei aqui. A única coisa. Realizou um sonho. Era o meu sonho. Quando eu me aposentasse, ouvi imoral. Ou tá todos os fins de semana aqui. Mas só que daí foi a gente... Começou a vir os netos e coisarada. E aí já complicou. Começou a ficar difícil sair da cidade no carro. É, começou a ficar difícil. Então abandonaste lá, eles te levavam as coisas de lá. Então não adianta, né? É. Não, o sítio tem que cuidar hoje. Não adianta, né? Tem que cuidar. Não adianta, né? É. Vai fazer o quê? Beleza, vamos lá. Vamos mostrar o resto. Então, pessoal, vamos mostrando aqui. É uma casa... A casa é boa de madeira. É uma casa... Madeira de pinhento. Olha a largura dessas tábuas. Uma tábua antiga. Olha aqui a vista. Gente, é um lugar muito bom de parar, viu? Então vamos lá. Vamos andar. Vamos andar. Ó, pessoal. Temos uma... Então tem mais uma casa ali embaixo. Quem é que morava ali embaixo? Era o... O meu peão aí, como é que a gente diz? Caseiro. Caseiro. Ah, não cabe. Pois é, e dá pra ver aqui, quer ver, ó. Mostrando pro senhor aqui. Tem... Uns pés de fruta aqui, né? Tem, tem ameixa, tem ameixa da Europa, tem pé de caque, tem vergamoteira. Ali é... Araçá. Araçá. É, tava parecido. Pinhão, né? Tem os montes. Pinhão tem até perto de casa. Olha só. Escute, tem bastante água, né? Água. O lugar que mais tem água aqui no sítio que roda é aqui que tem água. Tem duas açudes e um riozinho que cruza bem perto de casa. A água é à vontade. É, o açude é perto pra nós viver. Depois nós vamos lá. Então vamos lá. Vamos caminhando e vamos pra Ozeno, vamos embora. Não, isso aqui dá a volta pro lado, hein? Por ali? É lá, nós temos que pegar a rua. Pera aí um pouquinho. Ah, tá. Eu fiquei caindo ainda, que nem eu caí esses dias. Aí o homem tá... Um homem de 72 anos, gente, pulando um portão. Olha que coisa bonita. Ah, sim. Eu não acho bom aqui. Olha aí, ó. Não, o homem tá bem forte. Deixa eu ver aí eu aqui. Vou botar o pé aqui, ó. Vamos embora. Vamos. Então nós saímos na estrada aqui. E vamos sair lá no açude, no caso, né? Sim. Não, primeiro vamos chegar no riozinho que tem aqui, ó. Ah, tem um riozinho. Na centro tem quantos? O senhor chegou a contar? Não contei. Mas a água pra beber, ela vem aí debaixo dessas árvores ali, no caso. E lá, lá tem outra água, que ela sai debaixo de um perau, entende? Um pedrão. Ela é gelada que chega a suar a mangueira, assim. Então ela chega a ser quase uma água mineral, tipo uma coisa assim. Que coisa boa, mano. Foi feliz com esse pedaço de terra? Hein? Foi feliz aqui? Fui, muito. Nossa. Quantos anos? Vinte e poucos anos. Vinte e poucos. Era festa todo fim de semana. Cinquenta anos, gente. Cinquenta e cinquenta anos de fundo de garantia. Aqui é um chiqueiro, velho. Ah, aqui é um chiqueiro, ó. Tem uns bambus aqui. Uma terra do corpo. Ah, tá. Ele, na verdade, ele tá bem fácil de manter, né? Sim, agora só... Eu queria vender pra uma pessoa que aproveitasse isso aí, entende? Que cuidasse, plantasse. Que desfrutasse disso aqui. Claro. Porque o senhor vinha falando em cima, ah, aqui é um paraíso, né? Ah, Deus me lê. É meio que é um paraíso, tu não quer mais sair daqui. Aqui dá, como é que é? Trinta e cinco de vacaria, né? E cinco de Monte Alegre. Ah, tá. Então, de estrada de chão vai ser cinco. Cinco? Cinco, cinco. Olha só. Tamanho do rio, homem. Olha só. Esse rio passa dentro da propriedade. Olha lá, gente, olha. Ah, tá dentro do meu terreno. Que coisa mais linda, homem. Um rio de água cristalina que cruza bem no meio. Bem no meio. Bem no meio? É. Olha só, gente, aqui, ó. Tem peixe aí? Tem. Tem? Tem. É, gente, a lambaria, aqueles charutinhos que eles chamam, né? Mas barbaridade, a lambaria é pega no monte. É, e tem bastante área de floresta, né? Tem, tem. Eu gostei, tem bastante área de floresta. Por causa que na beira do rio nunca foi roçado, né? Foi deixado assim, o inteiro, né? Que não pode nem mexer mesmo, né? Sim. E o senhor interessa vender uma parte? A metade? Não, eu queria vender tudo. Você quer vender tudo, né? Sim. Já me procuraram, me ofereceram pra me vender picadinho, sabe? Mas não vale a pena. Sim, sim. Então eu quero vender tudo. Então, e qual é o preço que o senhor pede nessa área? Eu tô pedindo abaixo do que eles avaliaram, afinal. Ah, o senhor trouxe o corretor pra fazer. Eles avaliaram muito alto. Daí eu tô pedindo R$650,00. R$650,00. É. R$650,00 o senhor... Ah, e o senhor falou que teve oferta que ofereceram aí pro senhor também... Como é que é? A troco, né? A troco, eu não queria trocar. Eu queria vender pra dinheiro. Porque R$650,00 o senhor não compra muita coisa na cidade, né? Não, não compra quase nada. Comprou uma casa, não dá pra comprar uma casa na cidade? Vai comprar lote, compra dois lotes e já não... Né? É, e eu vou dizer pro senhor que tá em conta. Por tudo que eu tô vendo aqui, duas casas, essa beleza de água, natureza... Ah, tem esse eucalipto dentro do seu terreno? É, dentro do meu terreno. Olha só. Aqueles lá também, ó. Olha. É dentro do meu terreno. Quantos pés de eucalipto tem? Mais ou menos? Prantei R$4,00 mil, mas acho que deve ter uns R$3,00 mil. Olha só. Tudo isso aí é dinheiro, né? Sim. Já dá pra... Tudo esse dinheiro. Porque, ó, você veja bem, as casas ali, dá pra morar. Né? Tem luz? Tem luz. Tem luz. Tem luz. Tem luz. Tem luz. Então, beleza. Vamos lá pra nós mostrar o restante. Olha, eu vou dizer pro senhor que o preço tá atrativo. O preço tá atrativo. Porque você veja bem, pessoal, é 31 hectare. Pessoal, você manda esse vídeo aí no grupo da família. Mande aí pra você saber de alguém que tá querendo comprar um sítio. É aqui. Aqui é Serra Gaúcha. Monte Alegre é Serra Gaúcha? É, Serra Gaúcha. Serra Gaúcha, pessoal. 31 hectares. Pertence pro Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Nós vamos mostrar aqui. Imagina, tem até açude. O senhor falou que no açude tem peixe, né? Tem muito peixe. Ah, é? Tem. Tem. Olha só, gente. Olha só. E esses eucaliptos aqui já é eucalipto de... Já é um eucalipto bem criadinho, né? Deixa eu passar aqui. Opa. Aqueles eucalipto lá, ó. Você tá vendo lá, ó? Também é meu. Pertence pra propriedade. Pinos não tem, né? Tem só aqueles lá. Ah, tá. Tem lá. O que é? Meia dúzia de pé? Pois sim. E tem mais é pinheiro. Araucária. Araucária, né? É. Tem bastante. A vegetação aí tem um... Tem um caraguatá. Tem... Como é que é? Macega, né? Macega, caraguatá e grano. O senhor tinha quantas cabeças de gado aqui? Eu sempre dava a média de 18 a 20. No verão, né? No verão. No verão. No inverno, 10, 12? Não, no inverno dava 12, 13. Às vezes, às vezes, 10. Entendi. Só que tinha que fazer uma pastagem, né? O senhor tinha lavoura? Tinha. Tinha milho, feijão, horta. Tinha. Hoje o senhor não... Hoje o senhor não tem nada, hein? Como é que tá? Não, não tem nada. Mas daí o senhor arrenda, por causa? É, tá arrendado, né? Pra um senhor aí que bota gado, né? Ah, ele bota boi, vaca, essas coisas. Olha só. Esse pedaço aqui que eu tô vendo aqui, tudo lavra, né? Tudo lavoura aqui, né? Ó, essa canhada aqui, ó, pessoal, ó. O senhor quer vender porque quer... Por que que o senhor quer vender? Quero vender porque eu abandonei. Ah, tá. Abandonou o ramo. Não tô... Não tô podendo cuidar, né? Uhum. Então deixar abandonado pra ele levar as casas até aqueles dias. Aham. Então é melhor vender, né? Sim, tá certo. Vai capitalizar em outras coisas? O senhor tem quantos filhos? Eu tenho três. Tem três filhos. Dois gurias e uma menina. Aham. É, vai capitalizar pra frente, né? Sim. E aquela coisa, vai dar espaço pra quem quer aproveitar, né? Sim. Muito bom. Ó, aqui, ó, dá pra lavrar tudo, hein? Uhum. Aqui vai até onde? Ah, aqui vai longe. Vai lá naquele espinheiro lá no fim? Quase lá. É, lá naquele espinheiro lá. Lá, pessoal, ó. Lá naquele espinheiro. Aquele espinheiro lá ainda é da propriedade. Esse seu terreno, ele é praticamente quadrado, né? É, só que lá em cima ele tem uma ponta mais fininha, sabe? Ah, tá. Aquele meio funilado. Aqui pra cima, no caso? É, lá em cima, no fim dele. É, mas eu vi que... É, pelo campo que eu vi, o campo é bom. 18, 20, no verão suporta, né? Sim, tranquilo. Qual era o tipo de gado que o senhor criava? Ah, eu criava... Eu criava meio misto, assim, sabe? Ah, misturadão. É, misturadão. Boi, vaca, touro... Isso. Cavalo, tinha dois cavalos. Tinha oveia. Uhum. É, aqui tem um córrego, né? Aqui, ó. É. Aqui, ó, pessoal. Tem um córrego. Tem água também. Ó, bastante água. Essa é a água de nascente. Uhum. Nascente é inúmeras, né? Que o senhor falou. Várias e diversas. Se fizer um buraco aí de meio metro, virar achado. É verdade. Aqui, nós vamos chegar na primeira suda, né? Uhum. Vamos indo aqui, pessoal. Pessoal, compartilha esse vídeo com quem você sabe que quer comprar um sítio, ó. Olha só. Bala, o tamanho desse açude, né? Um açudão, hein? Olha que açude bonito, meu. Olha lá os peixes pulando. Uhum. Verdade. Que peixe que tem aqui? Tem... Carpa de quatro tipos. Jundia, Bleque e Lambari. Bastante. É. O maior que o senhor pegou aí? Eu acho que... Que dava um... Um sete, oito quilos. Capaz, né? Sete, oito... É o que era? Era uma carpa. Uma carpa. Carpa húngara, no caso? É. Como é que o senhor pegou? Foi pego na... Pegou uma rede, botemos. Aí nós vimos que ela estava por perto, né? Ah, jogaram a rede nela. Isso. Olha só, gente. Uma carpa de sete, oito quilos é... Graúda, hein? E o outro, onde é que é? O outro ali, ó. Ah, lá em cima. É maior que esse ou não? Maior. É maior ainda? Maior. Que terreno, hein, gente? Ali dá pra lavrar tudo, ó. Essa costa, né? Isso. Aqui dá umas três, quatro hectares nesse canto aqui. Ou pra mais, né? Ou mais. Ou mais, porque ele descamou pra lá, né? Tem. Então, beleza. Vamos lá no outro açude pra nós mostrar. Esses eucaliptos também eram... Esses eucaliptos... Ah, o senhor plantou assim, meio ralhado, no caso? O senhor pegou... Não, tipo, não fechou um... Mas sabe o que o senhor fez bem, né? É. O que estava perto dos açudes, ó? O senhor fez na intenção de fazer palanque, essas coisas? Eu queria sombra e fazer palanque pra cerca, né? Ah, tá. É, porque daí você pega um eucalipto aí de dez anos. Esse seu aqui tem quantos anos? Acho que deve ter uns... Oito, não me lembro. Seve, oito anos. Aham. É, o senhor pegando eles aí. Pessoal, fica até o final do vídeo aí que eu vou deixar o contato aqui. Pra vocês ligarem, pra entrar em contato, pra... Pra conversar sobre esse terreno aqui. Olha aqui, ó. Tem mais água aqui, ó. É, mais ou menos. Olha só, uma nascente que vende lá. Olha só, uma nascente que vende lá. Aqui pra direita, ó, pessoal. Tudo da lavoura, ó. Pai desse mato aqui. Se eu tivesse aí, R$ 650, eu lhe comprava. Ah, o terreno é muito bom. É muito... É um lugar muito bom. Ó, e depois que você tá aqui, você não quer mais sair daqui. É verdade. Esse açude é maior. Olha só, pessoal. É um açude. Esse aqui, pelo jeito, ele é até mais fundo, né? Sim, ele é mais fundo. Mais fundo. Esse de cá, ele tem mais vegetação, né? É um tal de capim que dá nos açudes, né? É capim de açudes, né? Uhum. Vamos achar um lugar pra nós passar aqui. Ó, pessoal. Aqui tem água. Olha só. Vamos indo aqui. O homem com o facão na mão. Olha só. Puxa vida, que lindo esse açude aqui. Olha, gente. Puxa vida, hein? Pessoal. Um hectare de açude, talvez mais. Esse é grande. É, né? Tá. Aqui que o senhor pegou a carpa ou aqui nesse? Ah, tá. Olha só. A cerca é aonde daí? Lá. Aonde? Ela cruza lá, por exemplo. Ah, tá. Eu tô vendo lá. Lá. Olha só. Assim? Pro lado lá dos alcalinques. Naquela baixada ali, ó. Mais ou menos aqui onde eu tô mostrando. Cruza uma cerca, vem aqui. E aqui ela pega aonde? Aqui ela pega ali, ó. Ali. Aonde? Então eu não tô vendo. Ah, ali, é. Não, só me mostrar mais ou menos. É pro lado lá dessas alcalinques ali. Ah, tá, tá. Vi. Olha lá. Olha, pessoal. Nessa alcalinque aqui, ó. Nesse... É ali na metade do morro, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos na metade do morro? Isso. Pega uma cerca e vai lá. Vai aqui, ó. Esse é bom aqui, ó. Mais ou menos 200 metros lá, ó. Tão vendo um corredor lá, ó. Vai até lá. É muito show de bola o seu terreno, hein? Lá, ó. Lá ela vai lá em cima, lá onde a gente tá vendo aquelas... Aquela coisinha lá. Uhum. Olha lá os peixes pulando. Olha só, pessoal. Então. Qual é um recado que o senhor deixa pra pessoa que quer fazer alguma coisa na vida? Porque o senhor não é uma pessoa que fez, né? Olha só. Olha só. Nós estamos aqui em cima de um pedaço de terra muito abençoado que o senhor comprou, né? Ah, eu quero uma pessoa que compre pra aproveitar as terras. Que fica... Se senta feliz aqui. É um lugar de ser feliz aqui. E que plante e que coia e tudo. Essas são as palavras. Obrigado, viu? Agradeço o senhor por deixar nós filmar aí. Um abraço pro senhor. Fique com Deus. Amém. E que a pessoa que compre seja muito feliz. Que ela aproveite. Tá bom. Pessoal, aqui. É 49,9. Eu vou deixar o meu aqui e aí eu vou passar pro rapaz que me trouxe aqui, o Eduardo. Ele vai falar com o senhor. 49,9,988,86,8368. 49,9,9, é... 49,9,88,86,8368. Tá bom, gente? Um abraço pra vocês. E fiquem... Pessoal, vai aparecer um link aí pra vocês, ó. De outro vídeo nosso da roça. É só clicar e assistir. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu, minha gente. Um abraço. Boa saúde, viu? Fique com Deus.